Gente, começando mais um vídeo de Yoshi Island apresentado por mim, ele se conhece, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos fazer a última fase antes do castelo 6.7 Vamos lá Vamos lá Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui Vamos lá 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 Merda Merda Vamos lá 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 Caralho, mano! Vamos lá! Está acabando muito rápido! Está acabando muito rápido! E agora... Pelo amor de Deus, mano! Passei de fase, bro! Passei de fase! Gente, obrigado por assistir! Deixe o comentário, like, ative o sininho! Um abraço aos cavalheiros! Um beijo às damas! Fiquem com Deus! Se inscreva no canal se você não estiver inscrito! Siga-me no Twitter! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!